Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou hoje da solenidade em comemoração aos 145 anos do Marechal do Ar Alberto Santos Dumont, pai da aviação. Santos Dumont nasceu em Minas Gerais e dedicou a vida ao desenvolvimento da aviação. Ele fez o primeiro voo com um equipamento mais pesado do que o ar, o 14 Bis, no dia 23 de outubro de 1906, em Paris. Na cerimônia realizada hoje na Base Aérea de Brasília, o presidente participou da entrega de 38 medalhas Marechal Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea Brasileira, a oficiais e praças da FAB. Outras 173 pessoas, entre civis e militares, também foram condecoradas com a medalha Mérito Santos Dumont. Para garantir a segurança das eleições e que as urnas cheguem aos quatro cantos do país, as Forças Armadas trabalham em parceria com a Justiça Federal. A repórter Raíssa Lopes tem mais informações sobre esta mega operação. 2018 é ano de eleições e para que todos consigam exercer o direito ao voto, as Forças Armadas auxiliam a Justiça Eleitoral no transporte de urnas e de equipes, a locais de difícil acesso, como junta a comunidade sibeirinhas e indígenas da Amazônia. Os militares atuam também na garantia da segurança dos locais de votação e apuração dos resultados sempre que o reforço é solicitado. O apoio às eleições é uma das maiores operações das Forças Armadas. Pela dimensão do nosso país, a comunidade de municípios, certamente precisa de uma infraestrutura muito grande para promover qualquer tipo de campanha desse mote. Então, realmente, os militares têm esse papel de ajudar nessa campanha, no processo eleitoral. E isso realmente é uma ação que a gente faz com muita satisfação, porque também garante, digamos assim, esse direito democrático, de cidadania, do voto do brasileiro. Então, é fazer chegar a urna, garantir a votação em todo e qualquer ponto do país. No último pleito, mais de 40 mil militares trabalharam em cerca de 400 municípios para que todos pudessem votar. De Brasília, Raíssa Lopes. O Mercosul e a Aliança do Pacífico farão a primeira reunião de cúpula presidencial na semana que vem no México. O encontro é uma oportunidade para que os blocos avancem em novos acordos. A Aliança do Pacífico é um bloco comercial latino-americano criado em 2012. Formado por México, Peru, Chile e Colômbia, é o segundo maior bloco econômico da América Latina em exportações, atrás apenas do Mercosul. Criado para estimular o desenvolvimento, o crescimento e a competitividade, a integração econômica entre esses países permite a comercialização de produtos com tarifa zero dentro do bloco. Na próxima semana, o presidente Michel Temer participa da reunião de cúpula Mercosul, Aliança do Pacífico, que acontece no México. O subsecretário-geral da América Latina no Ministério das Relações Exteriores fala dos objetivos dessa viagem e de possíveis acordos com o bloco. Esse esforço de aproximação com a Aliança do Pacífico já começou há uns dois ou três anos, tem se realizado uma série de atividades, houve reuniões em nível ministerial. A agenda também está se tornando mais ampla e estão adquirindo relevância temas que antigamente não se tratavam nos acordos de livre comércio, como o que está se chamando de agenda digital. Todas as questões relacionadas com o comércio eletrônico, vinculadas a transações, e aí envolve não só serviços que são prestados por forma eletrônica, mas as questões de contratos, de direito consumidor e tudo mais. Isso também está sendo objeto de discussão preliminar entre a Aliança do Pacífico e Mercosul. Hoje, 80% das exportações brasileiras para os países da Aliança do Pacífico e Caribe são produtos manufaturados, com maior valor agregado. Diferente, por exemplo, das exportações para a China, onde predominam matérias-primas. Mas a região tem potencial de expansão para produtos das pequenas e médias empresas brasileiras. Estamos finalizando as conversas com a Aliança do Pacífico, nós, digo o Mercosul, para que haja uma declaração dos presidentes e essa declaração seja acompanhada de um plano de ação, que lista atividades nessas áreas de facilitação de comércio, de comércio-serviços, de agenda digital, de questões de pequena e média empresa, que seriam áreas nas quais os dois agrupamentos trabalhariam em nível técnico nos próximos meses. Com a valorização da leitura, da escrita e das bibliotecas, o universo dos livros fica mais próximo dos leitores. Para quem tem deficiência visual, uma forma de ver o mundo são os livros em braile e os audiolivros. A arte de contar histórias em versos consagrada no Nordeste. Um dos passatempos favoritos de Marcos é ficar nesta salinha lendo, ou melhor, escutando livros. Ele nasceu com catarata congênita e conta que aos poucos foi perdendo a visão. Quando os sintomas da doença pioraram, ele teve que se reinventar. Marcos encontrou no audiolivro uma forma de manter sua paixão pela literatura. O livro, ele te proporciona um benefício muito importante, além da cultura, do lazer, ele te insere em um contexto social. Você passa a fazer parte da sociedade, poder entender melhor o mundo de uma maneira diferente. A leitura também é uma das atividades que Maria Epifânia mais gosta de fazer. A mineira de 50 anos é deficiente visual desde que nasceu. Ela diz que aprendeu a ler em braile ainda jovem e já perdeu as contas de quantos livros leu, mas tem seus favoritos. Eu gosto muito de romance. Tem outros que eu gosto de ler também, de contação de histórias. Marcos e Maria Epifânia são frequentadores assíduos da biblioteca em braile Dorina Noil. O espaço funciona em Taguatinga e recebe 50 deficientes visuais diariamente. Uma das fundadoras do lugar, a professora aposentada de Norá, diz que o trabalho de inclusão desenvolvido no local já mudou a vida de muita gente. A leitura opera verdadeiros milagres. É uma verdadeira transformação social que acontece. São casos assim de vidas resgatadas, de vidas com mais alegria, com mais cidadania. Nessa biblioteca em Brasília são mais de 2 mil exemplares transcritos em braile e mais de 700 livros áudio. A leitura aqui é um direito de todos e para que exemplos como esse se multipliquem pelo país, foi sancionada a nova política nacional de leitura e escrita. A gente não pode pensar absolutamente no desenvolvimento da educação sem formar leitores, sem formar cidadãos e esse acaba sendo um caminho totalmente conectado para se desenvolver o nosso país. Noemi perdeu a visão após um acidente de carro em 1990 e foram os livros que ajudaram a conquistar um mundo novo. Eu comecei a aprender o braile e aí eu aprendi e comecei a ensinar o braile e comecei a ler os livros, que meu sonho era escrever um livro. Ainda não cheguei lá, mas escrevo alguns poemas, algumas músicas, eu boto música nos poemas que eu faço, nas poesias que eu faço. 178 mil e 900 pessoas que recebem auxílio doença ou aposentadoria foram convocadas hoje pelo INSS em mais uma etapa do pente fino nos benefícios por incapacidade que são pagos pelo governo federal. Os nomes foram publicados no Diário Oficial da União e os convocados devem agendar o exame até 13 de agosto pela Central de Atendimento da Previdência Social, no telefone 135. Caso a consulta não seja agendada, o pagamento fica suspenso até o convocado regularizar sua situação. O pente fino sobre auxílios doença e aposentadorias já trouxe uma economia aos cofres públicos de mais de R$ 9,6 bilhões. Dentre os auxílios doença reavaliados, 78% deles foram cancelados. Nas aposentadorias, por invalidez, foram cerca de 108 mil cancelamentos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube.